Legal, estamos aqui com o técnico Gustavo Marciano, vai conversar conosco na coletiva, chamando aqui o nosso companheiro também para poder participar da coletiva. Falando com o técnico Gustavo Marciano, estreia, uma boa estreia, 3x0, que jogo, hein? Um jogo importante, uma estreia com essa vitória, larga 3x0, como você vê essa vitória? É verdade, né? Sabíamos da importância desse jogo para a gente iniciar bem, né? Porque temos depois aí 15 dias até o próximo jogo contra o Marília, e sabíamos da dificuldade que ia ser, inclusive o primeiro tempo aqui, foi um jogo muito truncado, né? E no segundo tempo conseguimos com o prático que a gente vem trabalhando desde a Série 3 aí. Gustavo, como foi a conversa no vestiário? No primeiro tempo foi um jogo muito físico, né? O comercial não conseguiu botar a bola no chão, jogar como gosta de jogar, e a segunda etapa foi diferente, principalmente depois daquele gol que o Cleiton perdeu ali cara a cara, e na sequência o Endel abre o placar para o comercial. Como foi a conversa, como foi mudar tudo isso no vestiário e trazer o comercial diferente para a segunda etapa? É, no primeiro tempo eles iniciaram pegando a marcação lá em cima, o campo também, nós tivemos um pouco de oportunidade, nós que gostamos de propor o jogo, colocar a bola no chão, e no segundo tempo eles abaixaram a linha, né? Foi aonde que a gente conseguiu trabalhar, infiltrar as jogadas, e aonde que a gente conseguiu fazer os gols, né? No intervalo a conversa foi para a gente manter o foco, né? Porque a gente sabia também que o Sertãozinho ia vir por uma parte de longa distância, né? Mas graças a Deus a gente tinha ali no jogo e conseguiu esse placar aí, que vai nos ajudar muito dentro dessa classificação. Você perdeu o Gabriel Tota logo no começo da partida, você sentiu a perda desse jogador, mesmo porque ele vinha bem na Série 3, fez um teste antes do jogo, né? Era dúvida e saiu jogando, perdeu logo no começo da partida. Você substituiu, correspondeu a altura? Cara, eu perdi o Misael também no aquecimento, perdi o Borghetti, né? O menino no aquecimento, e a entrada com o zagueiro do Sertãozinho. É coisa de 10, 15 pontos, então é um absurdo, né? Mas eu não tenho que questionar também da arbitragem, deixar ela fazer o trabalho dela. Em questão do jogador que entrou no lugar do Tota, ele faz várias funções ali dentro do elenco, né? Pode jogar de lado esquerdo, tanto de meio como extremo. Muito bem também na partida de hoje, o Renan. Gustavo, até essa questão do Tota, ele estava com uma bandagem, o pessoal todo tentando ali estancar o sangramento. Ele não queria sair não, ele queria continuar. Como é que foi essa história toda, até você pensar em colocar o Renan e não esperar pelo Tota, para estancar o sangramento, aquela coisa toda? É, o que acontece, né? O doutor nosso nos orientou, passou tudo, os paradrapos, os procedimentos que tem... A entrevista... O doutor pediu para tirar ele, só que depois... Aí ele ficou... Isso daí é normal, todos os jogadores querem estar jogando, mas para preservar também o estado clínico dele, saúde dele, o doutor pediu para tirar ele do jogo. O primeiro tempo foi muito truncado. Por que esse primeiro tempo foi muito truncado? O comercial não conseguiu achar o espaço? O comercial não conseguiu achar o espaço. É igual eu falei, eu acho que o campo também nos prejudicou um pouquinho, né? Porque a bola ficou muito viva, e eles vieram com uma linha de cinco ali atrás, né? Com os três zagueiros, os dois laterais fechando. E isso daí dificultou um pouquinho o nosso jogo, né? Então, no segundo tempo, a gente... Eu acho que até os 35 minutos do primeiro tempo, a gente começou já a trabalhar essa bola e infiltrar algumas jogadas, né? Mas depois, aí no segundo tempo, não tenho o que falar. A gente colocou a bola no chão e foi do início ao fim aí, até fizemos um gol que ficamos quase com um minuto e trinta com a bola no pé, até a gente achar a melhor opção ali de gol. Gustavo, e como é que é esse processo de readaptação, do jeito de jogar do time sem o Gustavo Silva? Ele virou um protagonista do time, principalmente na reta final da Série A3. Hoje você escolheu o Túlio, que tem característica diferente. O Túlio é a sua primeira opção? Você quer testar ainda o Misael nessa vaga do Gustavo Silva? Como é que esse processo de reconstrução, de uma base que você tem, mas que perdeu um jogador importante? É, o Gustavo, né? É um jogador muito de força, né? É um jogador que... A passada é muito longa. O Misael, ele já é mais técnico, né? O Túlio já tem um outro posicionamento, que é um para um dele, a velocidade, né? Então, a gente vai achar a melhor maneira. Aqui eu não tenho titular, todos são titulares aqui dentro do grupo, né? Você pode ver que depois eu fiz quatro mudanças aqui de uma vez só e surgiu o efeito ali, vamos fazendo outro gol, trabalhando a bola. Então, essas opções, eu posso até também fazer outras opções, esquema tático, treinar com três zagueiros também numa partida, tirar um atacante. Isso daí é com um trabalho na semana para a gente colocar em prática aí. Chegaram quatro reforços para você, né? E dos quatro que chegaram, nenhum saiu jogando. Vai ser difícil encontrar uma beira para esse time aí? Você manteve a base, que foi vice-campeão e saiu jogando com a base. Vai ser difícil arrumar uma beira para essa equipe? Charles, nada mais do que merecido o pessoal iniciar a primeira partida por tudo que eles fizeram na Série A3, né? É claro que contratamos três jogadores de qualidade, o Romário, que hoje também não estava no banco, né? O Misael e o Renan são três jogadores de qualidade e qualquer um ali, tem o Maicon, o zagueiro também, se qualquer um desses jogadores der brecha, os outros também podem entrar e dar continuidade no trabalho. Então, é igual eu falei, a gente tem um grupo aqui, um elenco muito forte, qualificado, um grupo pequeno, mas com jogadores qualificados. Legal também hoje para a volta do Wendel a fazer gols, né? Era uma sequência, sete jogos sem marcar, hoje seria o oitavo, mas ele fez o gol que abriu o caminho da vitória. É um jogador importante com o seu esquema também, imagino que ele estava muito incomodado por ficar tanto tempo sem marcar, né? Cara, o Wendel é um jogador muito diferenciado, isso daí eu sempre falo, né? É um jogador que muitos anos no Atlético Mineiro pegou seleção brasileira, né? E a qualidade dele é muito, muito grande. E hoje, né, com certeza, o cruzamento também que originou o gol do Pitbull, é uma jogada que a gente treina também dentro dos treinamentos nossos, e ele foi um feliz fazer o gol. Hoje eu também tenho um jogador que é suplente dele, que é o Rodriguinho, cara. O Rodriguinho também é um jogador, cara. Muitos não vê, mas dentro do elenco aqui da equipe, cara, teve a oportunidade de fazer o gol, é um jogador que briga ali no dia a dia, também nos jogos aqui. Então, a disputa ali é muito grande. Mas o Wendel aí, com certeza, vai voltar novamente igual fez o gol, e é um cara que eu acho que vai brigar aí na Copa Paulista pela artilharia. Sua equipe jogou muito pelos lados, e não pelo meio campo. Estava difícil penetrar pelo meio campo, por isso que optou pelos lados? O campo não ajudava, né, Charles? Essa é a verdade. Uma bola que a gente tentou sair com o Romário por dentro, quase tomamos o gol no chute de longa distância, né? Então, hoje o jogo era mais para o lado, né? É claro que a gente tem jogadores que infiltram muito bem, quebram as linhas do adversário ali por dentro, né? Que é o Romário, o próprio Pitbull. Mas hoje eu preferi abrir mais esse jogo, tanto com o Túlio quanto com o Adriano. E os gols saíram todos do lado, né? Cruzamentos. E a gente foi feliz hoje. E a troca do goleiro, né? Por que você decidiu começar a Copa Paulista com o Juliano? Questão de dar oportunidade? O Juliano tem alguma coisa a mais ali, talvez o Matheus não tenha? Por que você decidiu dar essa chance agora para o Juliano e o Matheus no banco? Olha, eu tenho dois excelentes goleiros, né? É indiscutível a qualidade dos dois. O Matheus acabou fazendo 21 jogos na Série A3 e o Juliano jogou um jogo, né? Eu preciso também dar essa oportunidade para o Juliano para a gente ver também. É claro que o nosso objetivo é brigar lá em cima na Copa Paulista. Então, é por isso que a gente tem que ter uma noção também, porque nós estamos pensando também na Série A2. Então, nada mais merecido também o Juliano iniciar o jogo aí. Também dar uma sequência de jogos para ele, para também a gente ter essa qualificação, tanto do Matheus como dele. Você pretende manter essa base que vem atuando pelo comercial? Ou seja, a base que foi vice-campeã e hoje atuou muito bem com o Sertãozinho? Ou você pensa até em mexer, caso há necessidade, já para o segundo jogo? Não, se haver necessidade, a gente vai mexer. Não tem como, né? É claro que o time vem fazendo grandes jogos, né? Mas quem está entrando também está dando resultado. Isso daí desde a Série A3, né? As mudanças, a gente sempre consegue virar o jogo na Série A3. E hoje, novamente, os gols saem no segundo tempo. E depois, com as mudanças, fizemos mais gols. Então, isso daí é muito importante aí. Mas, igual eu falei, nosso time aqui, todos são titulares. Quem eu colocar, quem eu tirar, você pode ter certeza que vai melhorar ainda mais. Na última da minha parte, tabus foram quebrados hoje. Começaram a vencer aqui desde 2005. Não venciam o Sertãozinho desde 2010, em jogos no confronto geral. E tem também um detalhe especial, que aquele jogo, você deve se lembrar muito bem, da estreia da Série A3, a derrota para o Sertãozinho lá em Ribeirão Preto. Muita coisa aconteceu e muita crítica para cima de você. Essa vitória hoje aqui, 3x0, tem um gostinho especial para você também? Olha, eu nem sabia do tabu, né? Então, isso daí é muito bom, né? A gente, eu acho que na S3 também quebramos vários tabus aí que tinha, né? Com certeza, para mim, claro que eu não tenho nada contra. Perdemos o primeiro jogo lá em Ribeirão, depois demos a volta por cima. Mas é sempre bom a gente iniciar a competição, ainda mais com o Pacar, como é que foi, né? Agora é manter o foco, pezinhos no chão, né? Tem uma longa ainda competição pela frente, para que aí a gente consiga o nosso objetivo lá na frente. O Sertãozinho aqui na Série A3, você perdeu, foi criticado, né? Na estreia, muitos pedindo sua cabeça, sua troca, né? Foi uma resposta para aqueles que criticaram você no início da 3? Não, não, eu não vejo desse lado. O meu trabalho, eu, dentro de campo, juntamente com os jogadores, eu tenho que mostrar o dia a dia. O futebol, ele é resultado, né, Charles? Quando a gente vem dando resultado, a gente vai lá. Quando não vem, sempre vem as críticas, mas isso daí faz parte do futebol. O Sertãozinho, o Sertãozinho, deixa um abraço para o Rochinha, que está lá, ó. Alô, Rochinha, Gustavo, aqui, ó. Rocha, um grande abraço aí, tudo de bom aí para você e para o Morales aí, viu? Gustavo, você me ouve daí, me ouve? É a primeira vez que um narrador entrevista o repórter sem retorno. Você vai contar com o Gustavo Silva para a Copa Paulista ou não, Gustavo? O Rocha, até então, pelo que me passaram, o Gustavo está sendo negociado com o time de Portugal, né? Isso passou para os diretores que me passaram. Ele não está treinando com a gente no dia a dia. Agora, preciso ver com o Ademir como é que vai ficar a situação do Gustavo, mas em si, hoje, eu não contaria com ele, até mesmo porque tem essa negociação aí para Portugal. E é legal que essa negociação feche logo ou não para você poder contar com o jogador que tem contrato até 2025, né, Gustavo? Com certeza, e a gente acabou até renovando com ele, né? Até 2025, é um jogador qualificado. É igual você falou, a gente tem que ver o mais rápido possível, né, porque a Copa Paulista começou. E é um jogador também que, se ele ficar, vai nos ajudar muito. Então, a gente vai sentar essa semana, eu, o Ademir, o Acleiço, né, para a gente decidir isso daí o mais rápido possível. Parabéns pela vitória, Gustavo. Obrigado, Rocha, obrigado, Morales. Valeu, Wilson Rocha, daqui a pouco eu volto para os destaques finais, Rocha, um abraço. Eu acho que é a primeira vez na história que o locutor esportivo pergunta para o treinador, sem ele ter retorno, vai da cabine para o campo mesmo, né? E aqui não precisa nem de megafone, né? Porque a cabine é do ladinho, é que dá para o campo. É a primeira vez na história que o narrador pergunta para o treinador, sem precisar de retorno, né, de tão próximo que é a cabine e também o campo.